Obras clássicas com um toque pop e urbano inspiradas no Renascimento Italiano, temas clássicos e religiosos. Uma exposição original com assinatura de Marco Conti e Sikic, pela primeira vez em Portugal. A influência deste caso, desta exposição, foi os temas clássicos, como religiosos e renaissance, que eu tento conectar e influenciar com mais pop e urbanos, elementos, e também com os códigos e antigos inscritos no latino, porque eu sou meio Croácia e meio Italiano, então eu cresci na Roma, onde há muitos antigos artes, e também com as artes renaissance. Muita arte e inspiração que o artista italiano interpreta de forma criativa e emocional. Um cunho pessoal que imprima em cada uma das peças, embora se identifique mais com duas obras em particular. O meu favorito pessoal são as mãos, duas mãos, porque é uma peça muito emocionante para mim. Eu trabalhei nela com o meu coração, e então eu me conecto muito com esta peça. E a outra é a triptych, com a annunciação de Levene, a annunciação das velas, em português. Estas são as minhas duas favoritas. A exposição Pop Renaissance de Marco Conti Chiquitz vai estar no núcleo central do Tacos Parque até 15 de janeiro. Uma oportunidade para ver obras e o artista que vai estar a pintar uma tela junto à área da exposição. Isto cria dinâmicas, e é muito engraçado observar ao longo do dia as pessoas que passam por aqui, a forma como vão reagindo às peças, e como observam, e como no fundo contemplam, e como isso, de algum modo, estimula o seu raciocínio e estimula a sua forma de estar. A arte contemporânea encher de cor o átrio do núcleo central do Tacos Parque, para ver de segunda à sexta, das nove às seis e meia.